Música Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do telejornal UERJ Online. Eu sou Carmen Silva. Eu sou Vitor Alves. E se você quiser mandar uma crítica, um elogio ou uma sugestão de pauta, escreva pra gente para contato.tvuerj.com.br. Vamos às notícias. Devido a episódios de intimidação a candidatos e jornalistas durante as atividades em campanha em favelas e de casos de formação de corrais eleitorais por grupos de milícia e traficantes, foi cogitada a ideia de convocar a Força Federal de Segurança para atuar no Rio. Porém, após reunião nesta segunda-feira, representantes do governo federal e estadual e da Justiça Eleitoral decidiram que os policiais federais, civis e militares são suficientes. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse que vai aguardar os resultados das investigações para analisar o grau de segurança do processo eleitoral no Rio. Vamos agora às notícias de tecnologia com o Marcos Nascimento. Olá, Vitor. Olá, Carmen. Olá, webespectadores. Bom, as bibliotecas dos Estados Unidos estão entrando na era já do iPod. Trata-se de um sistema eletrônico que permite que alguns usuários aluguem livros, vídeos e músicas à distância. Só para você ter uma ideia, a biblioteca da cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, tem cerca de 50 mil opções no acervo. Na esperança de atrair mais leitores, as bibliotecas expandiram imensamente as suas listas de livros, músicas e filmes em formato digital, que podem ser baixados pelos seus frequentadores para computadores ou aparelhos de MP3. E tudo isso a custo zero, custo a grátis, o serviço deles. Bom, segundo o bibliotecário de recursos eletrônicos da Biblioteca Pública de Phoenix, Tom Gemberling, o programa se prova imensamente popular assim que os usuários descobrem. Bom, agora resta saber se o programa também vai ser a prova de pirataria, se vai ser uma coisa controlada e se as pessoas vão ter realmente um fácil acesso não só nessas bibliotecas, mas vão ver se vai surgir para outros países, como o Brasil, por exemplo. Com vocês. Obrigado, Marcos. Bem, e com a proposta de integrar o Rio de Janeiro às tecnologias de ponta, o reitor da UERJ, Ricardo Vieira Alves, apresentou nesta sexta-feira ao candidato à Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella, o programa Telesaúde Rio. Esse programa consiste em utilizar a UERJ como núcleo do Estado para a qualificação de equipes de saúde da família e emprega modernas tecnologias de comunicação, como videoconferências entre médicos. O projeto é o resultado da parceria entre o Hospital Universitário Pedro Ernesto e a capacitação de profissionais. Isso aí. Bem, essa foi mais uma conexão do telejornal UERJ Online. Não deixe de acessar o nosso blog, que é blog.tvuerj.blogspot.com. Até uma próxima conexão. Até lá!